Com minha espada eu vou... Eu vou... Tante! A doce colete! O jacaré foi pra pia da lagoa Foi por aqui, foi por aqui Pai doce! Ojo! Viu o peixinho, abriu a boca Não comeu o peixinho A doce, a doce, a doce A doce, a doce, a doce A doce, a doce, a doce A doce, a doce A doce, a doce, a doce, a doce A doce, a doce, a doce, a doce, a doce desce o passageiro sobe e desce pela cidade. Qual agora você vai cantar? Para de coçar a cabeça. Eu? É. Dona Aranha. Então canta, Dona Aranha. Vem a chuva forte. Cante, filha. Vem a chuva forte. Aí a de lobo já passou a chuva, já chavei sozinho, e a Dona Aranha já viu.